Oi saxofonista, você sabia que além da pressão que você faz com os dedos nas chaves do seu instrumento, a posição das suas mãos, dos seus punhos, dos seus dedos faz toda a diferença para a sua performance e para o seu estado de saúde corporal? Para quem não me conhece, sou Carolina Valverde, fisioterapeuta de músicos e saxofonista e trabalho no Exercer Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Música. Hoje eu queria falar um pouquinho da questão do posicionamento, do posicionamento do corpo. E nesse vídeo eu quero falar de posicionamento. Eu vou pegar meu saxofone aqui para exemplificar, acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa ter cuidado é com o que acontece com o dedo mínimo da mão direita quando a gente coloca aqui na chave do Dó ou do Ré Sustenido, tá? Dependendo da quantidade de tônus que a pessoa tem, se a pessoa tem um tônus mais baixo, tem um tônus mais alto, se quiserem me perguntam o que é tônus nos comentários que eu explico melhor, só para o vídeo não ficar muito longo. Dependendo do tamanho do dedo, eu vejo no meu consultório saxofonistas com tendências a fazer é isso aqui, ó. Ao invés de deixar o dedo redondinho, faz isso, tá vendo? É uma hiper extensão dessa articulação com uma perda do arco nessa aqui. Isso aqui. Agora sim, acho que dá para ver perfeitamente. Isso é uma das coisas perigosas para a questão do ligamento, dos ligamentos da articulação. Uma outra coisa muito comum que a gente vê é a perda do arco aqui. Dá para perceber? Ao invés de manter o posicionamento redondinho do arco, né? Muitos saxofonistas deixam a hiper extensão da última falange acontecer. Com o passar do tempo, esses ligamentos, eles vão ficando tensionados, estirados e a tendência é doer, tá? Outra coisa, o polegar. Tem alguns polegares que são muito hiper estendidos também. Acho que dá para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, a dica é a seguinte, o ideal é manter os arcos da mão, dos dedos. Em todas as situações, dedos redondinhos, juntos, sem muita extensão na hora que for tirar o dedo da chave, na hora que não estiver sendo usado, né? Gente, vamos cuidar dos nossos dedos, das nossas mãos, que, vamos dizer assim, o som atravessa o corpo, acontece um monte de coisa para os nossos dedos terem essa liberdade, essa precisão e, assim, a funcionalidade do som. Mas, se a gente trava nas pontas, né? Utilizando mal os nossos dedos, as nossas mãos e os nossos punhos, a gente atrapalha essa função de tocar o saxofone. Outra coisa que pode acontecer muitas vezes, é isso aqui, que a gente chama de desvio o nar, esse desvio no punho, e a mesma coisa do lado de cá, tá? Então, existe uma coisa que se chama posição anatômica. Vamos procurar ficar o mais próximo dela. E qual que é a posição mais próxima? É punho neutro, sem desvio, né? Sem deixar dedos quadrados ou hiperestendidos. Então, o máximo de relaxamento, o máximo de cuidado com as nossas mãos, porque, sem elas, não tem som. Até o próximo vídeo!